Olá amiguinhos, tudo bem? A nossa família é um presente de Deus E nós devemos obedecer os nossos pais E viver em união com nossos irmãos E convidando Jesus para o nosso lar Ele se tornará um pedacinho do céu Que maravilhoso será quando Jesus voltar E levar a nossa família para o céu Eu quero ir para o céu com a minha família Nós queremos estar no céu E eu também quero ir para o céu com a minha família Nós queremos ir para o céu Eu também quero ir para o céu com a minha família Agora vamos cantar a musiquinha É Feliz o Lar completa Se na família está Jesus É Feliz o Lar É Feliz o Lar É Feliz o Lar Se na família está Jesus É Feliz o Lar É Feliz o Lar Se com a mamãe está Jesus É Feliz o Lar 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 Se com a mamãe está Jesus É Feliz o Lar É Feliz o Lar Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar, é feliz o lar Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar É feliz o lar Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Então vamos orar? Papai do céu, por favor, me ajude e para o céu com minha família, para ver Jesus. Amém. Amém.